Música Eu acho que ele vai vir poder trazer muitas mudanças e a gente precisa apoiar. Eu só posso esperar o melhor possível. Produzir e acessar a cultura são direitos dos cidadãos e integram o refertório básico da cidadania. É também uma atividade econômica importante, que pertence sobretudo à sociedade. Faço questão de afirmar isso. Não cabe ao Estado produzir nem definir o que é e o que não é. Números enganam sempre, né? Raízes não necessariamente. A cultura é a raiz de um povo. Então você não tem como sair dela. E a conversa entre arte e cultura, ela é muito importante para uma sociedade. A gente, através da cultura, transforma vidas. A cultura leva tudo aquilo que a gente precisa perpetuar dentro da nossa sociedade. E é através da cultura que a gente muda os valores. É que a gente transforma uma sociedade. E é isso que a gente está buscando no nosso país. As atividades culturais e criativas, senhor presidente, respondem hoje por 2,6% do produto interno bruto do país. Empregam 900 mil profissionais. E reúne 251 mil empresas. Com uma média salarial e uma taxa de crescimento que nos últimos anos correspondem ao dobro da média da economia do país. A enviação do Sérgio Saneitão, Ministério da Cultura, chegou numa hora maravilhosa. Porque o Sérgio é uma pessoa moderna, uma pessoa que não está ligada a grupos daqui ou de lá. Tem uma visão extremamente objetiva. Sobretudo porque é um homem jovem, uma pessoa que está cheia de ideias, cheia de energia, cheia de muita vontade de fazer as coisas. Juntos somos mais fortes. Podemos enfrentar desafios e superar obstáculos. Separados nos enfraquecemos. A cultura, vocês sabem, tem caráter estratégico. Deve ser um de pilares do novo projeto de país com o qual todos aqui sonhamos e desejamos construir. O Brasil do século XXI, da revolução digital, da economia de transformação, da sustentabilidade, da igualdade de oportunidades, do império da lei, da democracia consolidada, do Estado eficiente e eficaz, do protagonista dos indivíduos, da mais profunda liberdade, da arte de criar, de empreender e de viver. A julgar pelo tirocínio, pela experiência, pelos cargos que já ocupou, a nossa expectativa da classe cinematográfica, digamos assim, é a melhor possível. Há muito tempo que nós não temos uma expectativa tão boa no Ministério da Cultura como essa agora com o Sérgio. O objetivo central é fortalecer e valorizar o Ministério da Cultura, a cultura brasileira e as instituições culturais desse país. Preparando o INC e o setor para este novo Brasil com que sonhamos e que precisamos erguer a partir desse momento, aqui e agora, no qual a cultura certamente terá um justo protagonismo. Hoje, amanhã, depois da manhã, semana que vem, em todas as semanas, nós estaremos com os nossos lados voltados para a cultura brasileira e com a certeza de que o Sérgio, Sérgio, fará aquilo que estabeleceu no seu discurso, na sua profissão de fé, ele vai agora passar das palavras à execução. Seja muito bem, seu servidor, Sérgio. Aplausos